minha galera boa tarde vou fazer aqui um trabalho pra vocês vou mostrar uma planta aqui que igual já falei pra vocês na live que sempre eu comento sobre planta medicinal eu vou mostrar pra vocês aqui a pata de vaca original da mata rama rama não é aquela da rua não aquela da rua é pata de vaca sim mas é pra pata de vaca de jardim aquela ali ela não é positiva pra poder a gente fazer remédio ela vai servir talvez sim talvez não agora eu vou lhe mostrar a verdadeira pata de vaca verdadeira eu vou mostrar pra vocês quando você chegar na mata vocês conhecer essa sim essa você pode crer que cura dor no joelho na coluna nos braços em todo canto que tiver entendeu por isso que zé luís de jesus faz o que faz arranca pneu do ônibus bota arranca a mola bota porque ele não sente dor essas coisas de dor porque ele se cuida entendeu com as matas junto das matas que ele se cuida mostrar aqui pra vocês veja só vocês estão vendo galera qual é a pata de vaca original olha aqui olha aqui olha se não é um pé de uma vaca mesmo olha aqui olha aqui a mão de uma vaca olha olha aqui olha a rama dela olha como é olha olha a florzinha dela como é diferenciada olha o pé olha aqui a rama ó ó tá vendo a rama dela como é desse jeito ó essa aqui é pata de vaca legítima olha aqui ó eu vi agora essa torceira é difícil encontrar nas matas é muito difícil você encontrar mas se vocês verem olha preste atenção olha a folha dela como é aquela da rua a folha dela aqui assim olha olha aqui assim é redondada assim olha e essa não essa é meia fina entendeu achei esse pé aqui muito grande aqui olha olha aqui vocês estão vendo aí o que é pata de vaca isso aqui é ótimo para dor na coluna para inflamação na coluna dor nas articulações entendeu isso aqui ó é difícil de achar e eu vi agora aqui eu passando aqui na mata eu vi resolvi fazer esse pequeno vídeo para vocês olha olha se dá uma olhada direitinho como é a rama dela olha olha que mundo de rama olha como é tá vendo olha olha ela é rama não é o pé ela é rama entendeu aí ela dá as flores brancas isso aqui dela nasce flores branca olha olha isso aqui ó tá vendo ó isso aqui da flor branca dela e não é muita flor não bota pouca flor aqui ó tá começando a sair aqui vocês estão vendo galera olha pata de vaca verdadeira essa aqui ó olha olha ela vocês estão vendo agora vocês vão saber né qual é né assista o vídeo deixa aquele like para Zé Luiz de Jesus se vocês acham que esse vídeo vale a pena deixar um joinha faça isso que Deus agradece Zé Luiz de Jesus também e o canal um pouco da vida no campo e todos os amigos beleza vocês estão vendo aí ó pata de vaca galera legítima pata de vaca olha direitinho o vídeo quando chegar na mata vocês vão saber a qualidade da pata de vaca original é essa viu ó direitinho é a folha ó E aí E aí E aí